Não existe nenhuma proposta por parte do governo João da Costa sobre mobilidade sendo feitas escondidas. O que existe é o plano que foi apresentado aqui na Câmara de Vereadores. Esse mesmo plano está sendo aprofundado, de modo que vai ser criado aqui na casa a Comissão de Mobilidade. Nós vamos, inclusive, trabalhar com todos os setores da sociedade e no momento que o prefeito mandar o projeto de lei pautado no que foi apresentado na casa, a gente vai discutir com todo mundo, de modo que nada escondido está sendo feito. Então essa denúncia, no caso da vereadora, não é infundada? É uma denúncia infundada. Eu não sei quem foi que inventou isso. Ela disse que é uma fonte da própria prefeitura e ninguém sabe o que aconteceu. Eu acho que isso é a história da carochinha. Não existe nada desse governo que não seja transparente, que não seja discutido abertamente com a sociedade. Imaginem fazer um plano de mobilidade para a cidade sem a participação da sociedade. Só se o governo fosse um louco. Isso não existe.